Eu já começo falando do cria de xerém Marcos Paulo, que confirmou seu retorno ao Brasil para defender o São Paulo, mas admitiu que houve sim interesse do Fluminense. Você acha que o Marcos Paulo tinha vaga no Flusão para 2023? Então deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Mentira, saudação, esticou louco.